Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Cristina Lopes, eu sou podóloga, sou aromaterapeuta. Hoje eu vou conversar com você a respeito da causa do olho de peixe, porque eu vejo ainda que muita gente não sabe exatamente qual é o tipo do vírus que causa o olho de peixe, acaba fazendo uma pequena confusão. Então, eu vou conversar com você hoje sobre isso e vou te explicar tudo aqui neste vídeo. Já vai deixando seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Você já deve ter ouvido falar, bem provavelmente, que o vírus que provoca o olho de peixe ou a verruga plantar é o HPV. E aí, quando a gente fala em HPV, assusta, por quê? Porque muita gente acaba associando o HPV que acaba cometendo as genitais. Não é o mesmo subtipo. E aproveitando aqui o vídeo, quais são os tratamentos que nós temos no caso do olho de peixe? A podologia, atualmente, ela te oferece dois tipos de tratamentos que são bem eficientes. Você pode tratar com o laser de baixa potência ou a crioterapia, que é o gelo seco. Ambas técnicas serão eficientes. Então, se você está com uma verruga, tem que tratar sim, porque ela é transmissível, apesar do nível de gravidade não ser tão alto, como eu já expliquei. Mas tem que tratar, porque senão você pode sim transmitir para os seus familiares, enfim, para as pessoas da sua convivência. Então, você pode e deve procurar um podólogo e que ele, com certeza, vai ter uma dessas técnicas que eu te falei, que são eficientes para poder tratar do seu olho de peixe. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.